Salve pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Galera, nesse vídeo de hoje tamo indo pra praia. Se você não me conhece eu sou o Diego Conce, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo de hoje a gente tá indo pra praia gente, a gente tá indo pra Cocoa Beach Se liga aqui, vou botar umas imagens de drones pra vocês verem Que lugar mais lindo Também uns pra Cocoa, entre casais de amigos e vou mostrar tudo pra vocês lá Então, tô preparando as coisas aqui, ó. Já botei ó, melhor do Brasil Melhor do Brasil É o Inter dos Guri, não tem Seguinte, já botei as coisas aqui, ó Botei a barraca aqui, cadeia de praia o cooler. Agora eu vou pegar as bebidinhas ali que a gente tá abastecendo o carro pra sair. Já era pra nós ter saído, já estamos atrasados Mas aí, ó. Sigo os pés até nada Sanduichinho A gente fez um sanduíche natural pra levar. Uma torta de frango as besteirinhas aqui, ó. Esses são os meus porque eu não como, é... Eu não posso comer processados, né presuntos, essas coisas. Então o meu tem só tomate e maionese. Gosto, amo demais presuntos, essas coisas, mas não posso, né Então, aqui tem uns de atum, de presunto e queijo aqui tem uns de atum. Bora Bah, mano, só que é uma pena, porque o dia tá meio feio Tá um ventinho meio gelado. Espero que na praia esteja de boa Aí, ó. Fiz pão feito em casa ontem Olha que bonito, fofinho. Fiz um pão feito em casa normal e fiz com goiaba dentro, ó E fiz esfirra, mano. Fiz esfirra de frango Ficou esfirra. E empada de massa folhada. Ficou muito bom Aqui é o Masterchef. Bom, tudo certo então. Partiu praia. Quem tá aqui atrás Loizinha, mandando mamazinho Só ali, 8h50. 9h50 a gente tá lá em Cocoa Beach. Vou mostrar pra vocês. Ah Esqueci meu drone. Vou lá buscar Já bordo Agora tem uma paradinha aqui no áudio Aqui tá, aí tá... Foi pegar gelo Tão esperando aqui pra... Rafa não veio, quer ficar em casa Então... Pegar gelo e partiu, né? Partiu, partiu A polícia, querido A gente chegou aqui no Pira Cocoa Beach Pira Pira tá fechado, o que ela disse Até as 11h A praia tá aberta Até as 11h, né? Ah, acabou de falar até as 11h Mas, como já é 10h A gente vai ficar aqui até bem tarde mesmo Dia de praia Esse dia não tá muito bonito Mas tem que ter um calorzinho Esqueci minha prancha Que eu ia pegar umas ondas Aham Sei Só paralisado da Rafa Já deu pra entender, né? Que é tudo mentira Bom, tô aqui esperando O Tchelo chegar Pra me ajudar a descarregar as coisas Esse cooler tá bem pesado E o abençoado do Daniel Tá uma hora daqui ainda Então até o Daniel chegar E ele tá com o carrinho Aquele carrinho Que tu puxa assim, tá ligado? E daí eu botava a barraca dentro E o cooler eu levava Mas eu tenho que esperar o Tchelo Aí a gente vai... A gente vai levar o cooler na mão Volta e pega a barraca Mas tá um ventinho bem chato, mano Nem sei se precisa de barraca, hein? Vou te falar Então Quero uma camisetinha assim, ó De duplinha Chegou lá o Tchelão, ó É o Tchelão, né? Acho que é o Tchelão, mano Um lugarzinho bom aqui de ficar Nunca tinha vindo aqui em Cocô, gente Da hora Rapidinho E o Tchelão tá aí já De Guarani Entre Guarani É, cara É o Tchelão e o Tchelão O Tchelão é carregando A gente levou um cooler Agora ele cheio de aquele cooler grandão Fizemos a ginástica da semana, né, Tchelão? Caminhando com o cooler pesado Na areia, fofa Meu Deus do céu Um mês sem atuar É que da hora, gente, ó Um lugarzinho Top Aqui essa parte amarela Barraca amarela e azul Pra quem aluga Barraca E a gente tá lá do outro lado lá Bora pra cima Olha que legal Montei uma barraquinha aí, ó Drone aí Dia de praia Não vou entrar Tá gelado Então aqui é o meu lugar Tá gelada a água, Chloe? Não Não? Para mim não Pra você Para mim não Pra você Olha, eu tô comendo areia lá Acabou de não Tá com boa? Essa farofa aí, mano Vamos ver se a água tá gelada Se eu vou ter coragem de entrar Eu acredito que não vou ter coragem Mas Mano, olha como a areia daqui é diferente do Brasil Uma areia grossa, mano Vamos ver Ah, tá um gelo, cara Bem capaz Bem capaz Nem a pau Mano, tá muito gelada Ah, que droga Tava louco pra tomar um banho de mar Mas Sabe qual é o problema? Que tu vai entrando Tu já não entra E a piscina Que tu cai dentro E toma aquele choque Tu vai entrando E vai subindo E vai dando aqueles Tá ligado? Poxa, mano Que vantagem Tomar um banho Mas não vai rolar hoje Galera, que rolê aleatório Tava na praia agora há pouco Do nada Nada não, né? Ontem da noite Meu pastor da minha vó Lá que eu ia Lá em Boca Raton Pastor Samuel Beijo, amo ele demais Me chamou Porque uma vez eu fiz um churrasco Pro pastor Luiz Hermínio Pro Conrado Pra eles E eles gostaram demais Ele falou, ó Tá tendo uma conferência Só de pastores Não quer vir assar E olha aqui do nada Olha onde eu tô Assando churrasco Se liga Falei de carne, mano Não adianto Tem churrasco Sempre chama Tipo, sabe? Que o Luiz Hermínio gosta Ele lembra do teu churrasco Aí eu saí da praia Como eu estava agora Que vocês viram Saí da praia Da duas e meia Vim pra cá agora Passar essa carne Pra eles aí Ih, aleatório demais A carne já tá aqui Na churrasqueira Diogão Esse aqui é o brabo Não é aqui, Diogão Ó Olha esse Aí, ó Então, galera Eu esqueci de finalizar o vídeo Né? Eu tava lá no churrasco Já passou churrasco Uma semana ou duas No churrasco Mas foi muito aleatório, mano Foi muito da hora Porque a gente tava na praia Do nada, né? Fomos pra lá Foi benção, cara Foi muito bom Assim, ó Fred Arraes Juninha Fran Passou o pastor Rafael Conrado Né? Luiz Hermínio A galera toda O pastor Samuel Que era meu pastor Do meu vã Foi muito bom Revear uma galera Que eu não vi há muito tempo Gente, foi top Saímos de lá tarde pra caramba Então Foi um momento muito especial E Deus é bom E nos proporcionar Esses momentos, né, cara? Tipo assim Muita gente fala Nossa, como é que tu tá aí? Só pode ir pastor Não sei o que E porque, cara Deus te honra, né? Deus honra E pude receber lá Ficar no momento com eles Foi bom demais E até o próximo E temos novidades pra vocês Chegando Vocês vão ficar loucos Vão dizer Como assim, cara? O que que tá acontecendo? Precisamos saber em breve, tá bom? Deixa o like Segue no Instagram Arroba o Diego Conce Arroba o Diego Conce Tatu Tamo junto Se liga no churrasqueiro Que o pai fez Olha aí Churrasqueirinha De espeto Nas América E aos guris Valeu